Olá, começa agora mais um Informe MCTI. Foi lançada a Frente Parlamentar Mista para Inteligência Artificial na Câmara dos Deputados. A Frente terá a missão de debater e encaminhar dentro do Congresso Nacional pautas de interesse do setor de inteligência artificial no país. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Fontes, participou da cerimônia e falou sobre as políticas e iniciativas voltadas para o setor. Nós temos no Ministério trabalhado com diversas estratégias para o desenvolvimento desse setor no Brasil e essas estratégias se distribuem entre diversas prioridades, sempre atendendo a missão do Ministério, que é a produção de conhecimento, produção de riquezas para o país e contribuir com a qualidade de vida das pessoas, onde elas estiverem no nosso país. E durante reunião com representantes de superintendências regionais de desenvolvimento, Marcos Fontes pediu a cooperação em projetos desenvolvidos pelo MCTI nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para o Nordeste, ele apontou o trabalho com fontes de energias renováveis. No Centro-Oeste, o leilão da tecnologia 5G, que deve potencializar a produção agrícola da região. E para a região amazônica, os destaques foram o programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia e o projeto Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites MCTI. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Ministério? É só acessar o nosso site, gov.br barra MCTI. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto